Por preocupações com o clima nos Estados Unidos, está chovendo pouco, previsão de continuidade de pouca chuva agora no mês de junho, só que faltava depois da quebra aqui no Brasil, uma quebra também nos Estados Unidos. O mercado fica apavorado com a tendência de suprimento para esse ano e passam a comprar antecipadamente. Então isso elevou inicialmente as cotações lá em cima, tanto da soja quanto do milho. Mas o mercado acabou fechando um pouco mais calmo, soja caiu um pouquinho no final do dia, o milho ainda fechou em alta, dependendo de alguns contratos que se tomem com referência, alguns até caíram um pouquinho, mas o dia foi de muita volatilidade com esse resultado final de soja caindo 1%, milho subindo 2,4%, trigo caiu 0,9% com previsão de chuvas em partes da região produtora dos Estados Unidos e também do Canadá, que vinham sofrendo com falta de umidade. E na bolsa de Nova York e algodão caindo 0,7%, café também, café arábica 0,9%, embora mantenha ainda uma tendência de voltar a subir, e o açúcar também caindo hoje 1,9%. E boa parte do comportamento, tanto do café como do açúcar, não tem muito a ver com o próprio mercado desses dois produtos agrícolas, e sim com o petróleo. O petróleo deu uma despencada hoje nas bolsas internacionais, normalmente ele acaba levando junto os preços do açúcar e do algodão também. Então foi o que aconteceu nesta segunda-feira. E o boi gordo segue firme e forte, voltou a subir hoje tanto no mercado físico como também no mercado futuro, no caso futuro aqui um alto de 0,4%, a bolsa brasileira aqui a B3.